Nós estamos aqui no quartel do Corpo de Bombeiros e nós vamos falar com o comandante, o Major Costa Franco, sobre os trabalhos aqui da equipe dos bombeiros. Major, como vão os trabalhos, o atendimento? É, nós estamos com grande demanda de ocorrência, já está crescendo e as ocorrências também vão aumentando. A partir do momento que aumenta a frota de veículos, aumenta também a tendência a aumentar as nossas ocorrências. E a gente está atendendo da melhor forma possível, está dando uma média de 10, 12 ocorrências por dia. E isso significa que já está aí, já é uma grande cidade que precisa cada dia mais de um atendimento melhor, onde o Corpo de Bombeiros está, na medida do possível, buscando e atender de melhor forma a população. Agora, Major, a população tem esse anseio de saber o porquê que às vezes tem uma demora aí no atendimento das viaturas. E muitas pessoas dizem que ligam para o SAMU, a gente até já tocou nesse assunto aí para você que está em casa acompanhando. As pessoas dizem que ligam para o SAMU, o SAMU fala com a ocorrência dos bombeiros e os bombeiros falam com a ocorrência do SAMU. E o Major Costa Franca está aqui, ele está disponível para estar respondendo essa pergunta para você que está em casa e que agora eu estou fazendo para ele. Major, como fica essa situação? É, o SAMU, ele tem ajudado muito os atendimentos que acontecem aqui no nosso município. A gente tem que reconhecer isso. Agora, a questão, quando chega a chamada aqui e se a gente estiver em atendimento, é orientado o nosso militar e pegar o nome, a situação que está acontecendo e a gente vai fazer um contato direto com o SAMU, ver se eles têm condições de atender. Só que o que acontece, Liliana, às vezes tem ocorrência simultânea e a gente já está em atendimento e não tem como, eu só tenho uma viatura disponível de resgate. Devido a efetiva e também o recurso da viatura. Aí, o que acontece? Quanto a gente não tem como, nós fazemos dessa forma. Contactamos o SAMU, ver se tem um apoio. E, às vezes, o solicitante está lá na situação, nós sabemos que a situação é uma situação que precisa de socorro e, às vezes, fica indignado. Mas, essa é a nossa realidade, nós estamos aumentando nosso banco de hora e vamos, se Deus quiser, colocar mais outra viatura em ativa, aproveitando esse programa de serviço extraordinário, que é justamente pegar o militar, com o mínimo duas horas de folga, para poder reforçar o nosso serviço. Então, nós já estamos vendo essa forma e também o curso de bombeiros vai, eu vou convidar o responsável que já está aí, para a gente ter uma conversa sobre, fazer um relacionamento entre nós, de quando tiver alguma ocorrência, que a gente já estiver atendendo, eles também dão um carinho de ir lá também atender, para a gente poder atender, juntando força com o SAMU, para poder dar um atendimento melhorado para a população. Agora, é o seguinte, nós sempre temos aí, trazemos reportagens com sinceridade para você que está em casa, nós temos que ser sinceros. Nós já chegamos aqui, nos deparamos com algumas situações, que o Major Costa Franco realmente acompanha aí os trabalhos, bem de perto os trabalhos aqui do Corpo de Bombeiros. Realmente, ele faz esse acompanhamento. E, Major, essas conversas, essas ligações, são todas gravadas? É, nós temos a nossa central, ela tem um sistema de gravação e nós verificamos essas gravações. Quanto o militar nosso, realmente, ele não fizer o atendimento adequado, a população tem todo um procedimento padrão de atender o público, né? Ele tem que se identificar, ele tem que dar o boa tarde, o boa noite, o bom dia, né? E depois coletar ali as informações. Isso já é padronizado, né? Aquele atendimento é bem formal, para que o solicitante sinta bem, já desde o início da ligação ali, com o nosso atendimento. E, se caso não estiver obedecendo, sim, nós apuramos, verificamos, né? E o militar, ele, infelizmente, ele sabe da situação, ele vai ter que responder, porque está até gravado. É uma prova da ação errada, se caso ele estiver feito. Então, nós apuramos e cumprimos aí, conformando o regulamento, né? Pode ser desde uma advertência verbal, pode até, dependendo da situação, até a exclusão, né? O nosso regulamento, ele é bem claro. E aí, o que que acontece? Nós verificamos isso, nós orientamos o nosso bombeiro, para que segue o procedimento padrão de atendimento aos nossos solicitantes, quando querem alguma emergência nossa aqui. Só que tem uma situação. Devido a essa grande demanda de ocorrência, como eu já te falei, às vezes o militar, ele já foi orientado, não, liga para o SAMU. Não, não é dessa forma. Ele tem que pegar os dados e vai ligar lá no SAMU. Nós vamos fazer essa parceria. Para quê? Para evitar, porque é muito triste, né? Não, liga para o SAMU. Quer dizer, o militar, a pessoa pede o problema para nós, está passando o problema e a gente está devolvendo o problema. Não é assim, mesmo que nós estamos já atendendo. Então, a gente tem que ter esse carinho com o público, que já está passando com a situação difícil, devido a ocorrência que está precisando de socorro. Então, a gente tem que ter esse preparo e nós somos preparados para isso. Nós temos curso, fizemos curso, estamos ali sentados, ali perto daquela central, ali na central. Para quê? Para poder ter um preparo discológico, para poder receber as informações, o estresse de quem está ali. Porque quem está na frente da ocorrência está estressado. Ele está num ato de emoção alterado, devido à situação que está passando ali no local da ocorrência. Então, quem está do lado de cá, o nosso militar, ele tem que ter esse preparo de poder ter essa calma e não entrar no estresse do sustentante e tentar acalmar a situação e pegar as melhores informações para uma ocorrência sair da melhor forma possível. Porque o início da ocorrência é lá. Se ali começa mal, na central, a ocorrência vai ser má. Ela vai terminar errada, ela vai ter complicações. Então, tem que começar desde ali do início, ela bem, para terminar bem. E vai com informações, com dados locais, pontos de referência, informações até sobre a vítima, se puder passar. Por quê? Porque a gente já passa para a viatura que está em deslocamento, ela já vai com, na mente, o que está acontecendo, antes de chegar no local. Aí já tem uma ideia de segurança que tem que ser feita, os procedimentos corretos adotados, conforme nossos procedimentos. Então, a população pode ficar tranquila, porque o senhor, como comandante aqui dos bombeiros de Jataí, a população pode ficar tranquila, porque o senhor está fazendo esse acompanhamento, está acompanhando os militares aqui do Corpo de Bombeiros. O que vocês podem estar fazendo, vocês vão estar fazendo. Justamente, a gente tem... Eu prezo muito, Liliane, o contribuinte. Quem que é o contribuinte? É o nosso solicitante. Se ele ligar aqui para nós, nós temos que ter essa maestria de atender, esse carinho com o público, e isso que eu sempre tento colocar na mente dos meus subordinados, porque é isso que é o certo. Então, ninguém está aqui forçado, todos os bombeiros fizeram concurso para entrar aqui, eu estou aqui, eu na minha posição que eu estou, eu tenho que cobrar isso, e a população, ela tem razão em ter um serviço com excelência. E o bombeiro, eu levo isso na minha consciência, levo isso para a minha tropa, para o meu efetivo, que nós temos que tratar bem o nosso solicitante, porque ele é o nosso cliente. E ele, quando estiver precisando, a gente tem que estar de pronto emprego. Então, essa é a minha mentalidade que eu tenho, respeito com a população, eu sempre fui assim, e quem fizer coisa errada, infelizmente, é o ato, e cada um é passivo de errar, e tem também a questão da correção. Então, nossos regulamentos estão para isso, e nós vamos agir conforme as regras e as normas que existem dentro da corporação. Major, mais uma vez nós queremos agradecer por nos receber tão bem aqui, né, mais uma vez aqui no Corpo de Bombeiros, e queremos ressaltar novamente sobre o trabalho do senhor, que é totalmente transparente, e tem acompanhado as gravações, as ligações daqueles que ligam pedindo aí ajuda, pedindo por socorro, o Major tem acompanhado, tem verificado se tudo está correndo certo. E queremos deixar aí as suas considerações finais. Eu agradeço, a TV já está aí, para a gente estar aqui sempre esclarecendo para a população, nós não estamos mais naquela época do autoritarismo, nós estamos naquela época que a população está mais presente nas decisões, nós tivemos esses manifestos aí, que é de grande valia, a população tem que saber em quem escolher, eu não queria entrar no método político, porque a autoridade, ela tem a responsabilidade, de que? Ela tem que visar o coletivo, né, e o coletivo é quem? É a população que tanto sofre e tanto é enganada. A verdade é essa, e a gente, e eu como agente público, eu sempre tento olhar a população, né, com carinho, e levar o melhor de mim aqui. Eu me coloco como se eu fosse o cidadão lá. Então, onde eu estou aqui, a gente tem que colocar do lado o cidadão. E a gente vê isso aí, então, muito parabéns, Liliane, pelo trabalho de esclarecer os fatos, e o Corpo Bombeiro está à disposição. Quero agradecer à TV já está aí pela divulgação dos nossos vídeos, do trote e da queimada, que são vídeos de conscientização, para podermos, cada dia a mais, ter menos aflições, tanto da queimada e também ao trote aqui, que às vezes a pessoa liga, nós estamos aí com as linhas ocupadas, devido às crianças e manuseando seus celulares. Então, muito obrigado, e o Corpo de Bombeiros está sempre às ordens. Nós falamos com o Major Costa Franco, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Jatai, e de volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco.